Glória a Deus! Aleluia! Filha da vida! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Não importa o quanto as diversidades do mundo tentem nos abater ou nos parar, nós somos escolhidos e nascemos pra vencer. Aleluia a Deus! Glória 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 a Deus! Marshall No final vai com a glória, tem uma fã, tudo um tal Te espera, não sei cair, pra te julgar e não vi o pecado Só dividir em mim, vai atrar ou vacilar ou não falei É isso aí, chegou a hora do metrô, vamos provocar, cantando assim Eu não sei pra vencer, eu não sei pra ganhar Eu não aceito perder, eu não sei pra buscar Eu não sei pra vencer, eu não sei pra ganhar Eu não sei pra vencer, eu não sei pra ganhar Eu não sei pra vencer, eu não sei pra ganhar Eu não sei pra vencer, eu não sei pra ganhar Eu não sei pra vencer, eu não sei pra vencer Eu não sei pra vencer, eu não sei pra vencer Eu não sei pra vencer, eu não sei pra vencer Eu não sei pra vencer, eu não sei pra vencer Eu não sei pra vencer, eu não sei pra vencer Eu não sei pra vencer, eu não sei pra vencer Eu não sei pra vencer, eu não sei pra vencer Eu não sei pra vencer, eu não sei pra vencer Eu não sei pra vencer, eu não sei pra vencer Não váplexamente, não vá volver Eu não sentho feliz Agora eu confino Agora eu terminar Eu me ganho soaked Agora eu sempre said Agora eu preciso brincar E aí Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL